Música Homenagem a Camila, 15 anos Deus tinha um plano muito lindo, permitiu que aos 15 de março de 1997 chegasse até nós uma doce menina. A ela foi dado o nome de Camila, Camila Rosado Luz de Carvalho. Os seus pais, Antônio Rosado Carvalho e Francilene Maria Luz, não cabiam no sorriso tamanha alegria. Chegava aos seus braços uma menina saudável, meiga. Foram depois de oito anos de casados, surpreendidos com essa princesa, morena e cheia de charme, que adorava se entortar pertinho de alguém para receber um carinho. Cresceu quase sem percebermos. Porém, durante sua infância, muitos momentos ficaram marcados. Por exemplo, o show de lágrimas e lamento que deu no colégio por não ter encontrado na lancheira a coxinha para comer. E o susto que deu aos pais quando caiu por cima de um centro de vidro quebrando o todo. Mas e quanto a ela? Ficou intacta. Camila. Nossa Camila. Sempre companheira da sua irmã Taila. Xodó dos seus avós e tios que sabe cativar a todos. E a primeira palavra que ela pronunciou? Papa. Uma referência ao seu querido pai. A sua cor preferida? Azul. A comida que mais gosta? Pizza. Livro de preferência? A cabana. Sua música? Arde outra vez. Ande outra vez. Tales Roberto. O que faz nas horas vagas? Navega na internet. Sempre estudiosa. Aluna nota 10. E hoje, sem dúvida alguma, será marcado na vida dessa estrela o dia em que festeja seus 15 anos. E para comemorar, ela reuniu as pessoas que mais ama. Portanto, desejamos a você, Camila, felicidades, sucesso. Você merece! O que faz nas horas vagas? Hey, girl, what's up, girl? What's up, what's up, what's up, what's up? What's up, what's up? What's up, what's up, what's up, what's up? Hey, girl, what's up? La, 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 la. La, 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 la. I wanna make a bad boy, and I'ma make a swallow your pride. Oh, I want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart. I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart. I want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one who knows your heart. Only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart. I'm the only one who knows your heart. Take me for a ride, ride, oh baby. Take me high, high. Let me make you ride, ride. Oh, make it last all night, night. Take me for a ride, ride, oh baby. Take me high, high. Let me make you ride, ride. Make it last all night. Want you to make me feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart. Only girl in the world, like I'm the only one that you'll ever love, like I'm the only one who knows your heart. How to make you feel like I'm the only girl in the world, like I'm the only one who knows your heart. Oh, oh baby. See you all day right about another今. I'll show you all day something. I'll show you all day before when you're these animals. I'll show you all day before we go. You're such asnaps, I'm the only girl who know your heart. You're so excited. I'll show you what the sheer dream.